Jovem, atleta e campeã brasileira de lutas. A família de Monique Pisque quer entender por que aos 32 anos ela teve um infarto fulminante. Como alguém exemplo de força e saúde perdeu a vida assim tão de repente? André Gonçalves está com prisão domiciliar decretada. Ele deve pensão alimentícia às duas filhas. Mas isso não impediu o ator de curtir o Réveillon em um hotel de luxo. E ainda ostentar na internet. Uma cobra aparece na cozinha, um cachorro do mato se esconde na dispensa, um lagarto no motor do carro. Isso é trabalho para o Christian, o catarinense que virou celebridade por resgatar todo tipo de animal. Ele já vendeu amendoim na praia e era recreador em um resort no Nordeste. Mas a vida virou de cabeça para baixo quando ele subiu ao palco com Wesley e Safadão. Agora, Andinho é a nova promessa da música. É o que você vê no Domingo Espetacular. Logo após a Hora do Faro.